E ao sentir que nada adiantou Foi tudo e vão, foi vão Eu sei que foi o fim Eu quero te dizer Deus te ama assim como é Mesmo quando muitos te creem De não arrastou em mãos Meu Senhor, esteja em mãos Outra vez, outra vez Aí vem, 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 voltará Eu quero te dizer Muitas mãos de mim E voltará Eu quero te dizer Muitas mãos de mim 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 E ao sentir que nada adiantou Oito limão, o limão, eu sei que oito limão Eu quero dizer que o Deus te ama assim como é Mesmo quando o mundo te vem, que não há solução Eu quero dizer que o Deus te ama Oito limão, oito limão, oito limão Oito limão, oito limão, oito limão Oito limão, a luz limão, oito limão Eu quero dizer que o Deus te ama assim como é Graças a Deus. E aí